Deixa eu te perguntar a opinião de vocês, já que a gente tá aqui, né? Porque quando o Caio nascer, vocês acham que, pensando na adaptação da Bibi, tá? É legal eu levar ela no hospital... Não, legal que ela tá perguntando pra duas pessoas que não tem... Tá vendo, né? Não, mas também o público vai falar. É, galera, fala aí nos comentários o que vocês acham. Se eu levo ela no hospital pra conhecer o Caio e tal, ou se eu espero... Por quê? Tem duas opiniões. Ou se eu espero e levo o Caio pra casa, tipo, pra ela receber ele no ambiente dela, entendeu? Tipo, ah, estou trazendo ele aqui no seu ambiente, entendeu? Ou levo... Tem duas... Duas... Dois casos. A Tami, sabe a Tami, Contro? Sim. O Otto. Sim. Ela falou que ela levou a Marieva no hospital, só que aí tirou o Otto do quarto. Quando a Marieva chegou, ela falou, olha, olha, ele nasceu, o filho... Contou tudo. E aí, a enfermeira, tipo, ah, agora a gente vai trazer ele pra você, hein? E aí trouxe ele, tipo, deixou no corredor e voltou, sabe? E aí trouxe ele. Tem essa opção. A Tassi, que a Tassi é o colega, eu fiz a live com ela, ela contou que ela não levou a Alícia no hospital. Alícia? Alana é a mais nova. Eu confundo sempre. Não levou ela no hospital e levou a Alana pra casa. Pra lá conhecer e tal. Daí o que vocês acham? Acha a opção A ou a opção B? Diz certo e sobre. Eu acho que é a opção A. Do quê? Levar no hospital? É. É levar e ir lá pro hospital. Eu não lembro. Não, mas é... A opção A e não lembro o que é. É, mas você perguntou, eu acho que você também não lembrava. É, tipo assim, galera. Mas eu acho que é levar, tipo, ir pra um lugar, tipo, diferente. Fazer ela arrumar uma malinha, sabe? Tipo, fazer ela, tipo... Não, acaba. Ela não pode ir no hospital enquanto tá na cena, amiga. Ela vai depois visitar, só. Então, mas fala pra ela arrumar uma malinha, tipo, com frutinha, sabe? Levar a boneca que ela gosta, levar um presentinho pro irmão. É, e se eu for comprar alguma coisa e falar que ele deu pra ela também. Uma massinha, né? Ela só faz massinha na vida dela. Cola as massinhas lá em casa. Eu acho que essa opção é legal, sabe? Até, tipo, depois no pós, ver foto ali, sabe? Não sei lá. É, eu acho que é legal participar também. Porque, tipo, ela vai se sentir incluída nesse momento também, sabe? Não só levar quando tá tudo prontinho. Eu não sei, eu acho que eu levaria se fosse comigo. Eu quero levar, né? Eu levaria. Você pode fazer o que a Tami fez. Eu levaria. Tipo, tira um pouquinho o carro no quarto. E aí explica, quando ela chegar, tipo, fala aqui, ó. Sabe essa barriguinha? É, porque a Tami falou assim, pra ela não chegar e já me encontrar com o Caio lá, entendeu? Ela falou, eu não quis que ela... Isso foi a dica do pediatra dela, eu acho. Que pra não encontrar, tipo, pô, já minha mãe já tá aqui com outra criança? Tá, boa. E eu, hein? Preparar e aí... É, aí depois ele chega. Ah, é muito lindo. Com um presentinho já, legal. Com um presentinho pra ela, né? Chegar com um presente. Uma sacolinha. Verdade. Preciso comprar um presente, inclusive. E arrumar a mão. Pede pra ela, tipo, desenhar, sabe? Um negocinho, não sei se... Ela desenha, né? Desenha. Fala pra ela fazer uma massinha, sabe? Ah, isso daqui, quando seu irmão não crescer... Vai estar na cara da criança. Sei lá, alguma coisa assim, eu acho que é legal. Do recém-nascido, a massinha pra você, Caio, pá! Come! Gente, isso aí vai ser um babado, viu? Nossa. Ela vai achar que é um boneco, eu acho. Eu também acho. Ela vai querer fazer tudo. Não sei, eu acho que é tipo o cachorro, assim. Percebe que é um serrezinho que requer cuidado, sabe? É. Acho que o instinto, assim, é uma coisa bem... Claro, às vezes a criança é meio descoordenada, mas eu acredito que não é de propósito, tá ligado? Eles não têm noção da força, né? Tipo, ai, que bonitinho! Que fofo! Que é tipo, eles querem fazer tanto aquilo, que eles ficam, né? Com aquela... Me pega! É verdade. Bom, desculpa eu atrapalhar o assunto, a gente pode seguir nas perguntas. Vamos... Perdão, viu? Pode ser como se fosse o teu. Voltar. Eu só queria uma dica mesmo. Conversinha aqui. Não, o que a galera tá achando de casa? Viu? Levar no hospital? Tá bom! E quem que vai levar ela? E o gente dá opinião quando pede, vocês viram? Quando ela pergunta, vocês falam. Quem vai levar? Eu... Se a minha mãe estiver em São Paulo, minha mãe, né? Se não, ela é louca. Tem ela aqui também. É. Legal, tô brincando. Uma boa ideia, viu, Bruna? Eu toco sozinha aqui? Eu não entendi. Eu vou indo daqui... Vai depender do dia que ele nascer. Só me avisa aí que... Ai, Jesus! Mas o horário de visita é a tarde, amiga. A gente... Vai junto, vamos comigo. Vai pra galera. Fazer uma festa lá. A gente monta o pódio lá. Thaís, você sempre pensa em tudo, não pensou nisso? Não acredito. Não, vamos fazer. O marketing? Eu não acredito. Gente, então assim, vai ter ao vivo no nascimento do... Vai falando, vai falando. Vai ter ao vivo no nascimento do Caio, tá? Vocês vão poder acompanhar. Gente. O trabalho de parto. As duas vão estar lá cobrindo. Fazendo a cobertura de tudo. Sim, a gente vai vender fotos dele, inclusive, pra galera. E se você comprar agora o Superchat... Fazer um dinheirinho. Fazer um dinheirinho tranquilo. Você vai poder assistir da janela. Mas é super do coração esse job, gente. É super. Ai, 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 tá doendo. Calma aí, tá tá... Calma aí, a gente tá falando muito... Olha a computadora. É que eu traço. Tchau. Tchau.